Nessa quarta-feira, na semana, continua o problema de menores no tráfico de drogas aqui em Rio Claro. A Polícia Militar, com a equipe da Força Tática, conseguiu deter, na verdade, apreender o adolescente em frator por tráfico de drogas. E as equipes da IRCAM, que a Ronda Ocenseva, com acompanhamento com a motocicleta da Polícia Militar, realizavam um patrulhamento no Parque São Jorge, que fica na região norte de Rio Claro, no chamado Grande Cervezão, lá embaixo, quando avançaram um indivíduo em uma motocicleta entregando algo para o adolescente. Reputamente, o condutor da moto fugiu do local, não sendo possível a sua abordagem. Já o adolescente em frator foi abordado com ele. A Polícia Militar localizou e apreendeu 455 porções de cocaína prontas para venda e a quantia um pouquinho mais de R$ 100. O menor em frator foi encaminhado na delegacia aqui do plantão policial, aqui na Rua 12, com a vivencialidade, para o registro da ocorrência e apreensão de drogas. Que coisa, menores no tráfico de drogas aqui em Rio Claro. É uma barbaridade, como diria aquele gaúcho famoso. Flagrante o forto em residência, artigo 155 da Lei do Código Penal, Avenida 2A, bairro Cidade Nova, um bairro bem próximo aí da região central de Rio Claro, colado com o centro. Um bairro além linha férrea de tradição ferroviária, três horas da madrugada de hoje. O acusado, ele tem 28 anos, desempregado, mora em Santa Gertrudes. Ele invadiu uma residência aqui em Rio Claro e foi preso. Saiu de Santa Gertrudes ontem no final da noite para ser preso de madrugada aqui em Rio Claro. E a vítima, um caseiro de 30 anos, é uma ocorrência surpreendente. Porque o ladrão, ele foi detido pela própria vítima, que depois acionou a Polícia Militar pelo 910. A apreensão da Polícia Militar e produtos entregues. A vítima, um aparelho de TV 21 polengadas, material elétrico, 500 metros de fio e cabo, só é valido em 500 reais. Mas tudo indica que um ladrãozinho barato, que pulou o muro da residência para a prática do forno no quintal, ele teria contato com a ajuda de algum comparsa do lado de fora da residência. Porque, no local, foram subtraídos, foram furtados. Foi furtada uma torradeira, vamos lá. Um limpador a paz de vapor, uma lavadora de alta pressão, um aparelho de TVD player, Tectoy. Contou com a ajuda de um comparsa para levar isso, né? Mas acabou se dando mal, foi detido pela própria vítima. E a Polícia Militar esteve no local, e a ocorrência foi apresentada aqui na Delegacia do Plantão, deu flagrante, deu caderno, né? Delegado de plantão, doutor Haroldo Cesar de Neves, o Escrevol de Polícia, o Saulo, o Saulinho, o galã da Polícia, viu aqui no Rio Claro, e hoje o investigador de polícia é o Fernando Pessoali, nosso grande amigo Fernandinho. Furto de veículo, também artigo 5 da Lei do Código Penal, com a TransJP, bairro Jardim das Palmeiras, região sul aqui do Rio Claro, ontem às 8h40 da noite, ontem é um tempinho de chuva, hein? A vítima é um funcionário público municipal que mora no bairro, ele tem 35 anos, deixou o carro em frente à sua residência estacionada, o que atingiu no ano 1996, cor preta, placas de Rio Claro, ele ouviu o barulho, mas quando saiu o veículo, já tinha sido portado em frente à sua residência. O viseiro, do lado, tem sistema de monitoramento de câmera, hein? E foram gravadas imagens de parte da ação criminosa, mas o carro, o carro já era, compadre, foi portado.